Olá, eu sou a Bia, peço desde já que comentam um like, subscrevam e ativem o sininho, comentem coisinhas. Comentem coisinhas, é muito bom. Bem-vindos a todo o podcast, muito, muito bom. Comentem coisinhas, nunca tinha ouvido. Coisinhas boas, claro. Também podem comentar coisinhas más, porque os jeiters é sempre importante para... Sabes que só descobres que... imagina que esta é famosa. Se só descobres que é legalmente famosa, quando tens pessoas não gostar de ti. É verdade. Quando tens muita gente a gostar de ti, é sinal que é família à partida e isso é... Olha, estou muito curioso de uma série de coisas para te conhecer, porque eu conheço-te assim muito superficialmente. É, é verdade. Mas antes disso, nós temos aqui, tivemos aqui o Emanuel Moura e ele deixou uma pergunta para ti. Ah, ela esteve a procurar no podcast uma pergunta. Ah, pois curiosidade, ela esteve a tentar perceber onde é que... só que eu troquei-lhes volta. E a pergunta é esta. E a pergunta que ficou sempre no ar foi, a tua vida não te chega? A minha vida? A minha vida chega, amor. A tua vida chega? Chega. Tu achas que conseguias fazer tudo nesta vida? Tudo o que tu sonhas? Ah, não. Não. Eu acho que a pergunta que ele quer fazer é esta. Não. Não, eu acho que não. Acho que é um caso de fazer tudo numa vida só, eu acho que é muita coisa, porque, por exemplo, eu falo para mim, eu queria fazer muita coisa e acho que numa vida não dá para fazer muita coisa, não dá para fazer aquilo que eu quero. Por exemplo, eu gostava muito de ir, conhecia coisas novas, viajar e para mim eu acho que eu não consigo fazer isso tudo numa vida só e ainda tenho muita coisa por fazer, até porque eu só tenho 18 anos, então... Até agora ainda não fiz quase nada. Sabes quanto tempo é que tu demoras a percorrer o mundo a pé? Quanto tempo é que nós vimos? É, um ano e pouco. Um ano e pouco. A pé. Andares oito horas por dia. Oito horas, não? Vais da Rússia, não, vais da África do Sul à Rússia. Oito horas. A pé, andar a pé. Para isso ainda tenho que ir até a África. Um ano e pouco, tu ainda consegues. Sim, mas vais de avião ou qualquer coisa, ou de chicleta. É um caminho que existe, não é preciso, barco não é preciso nada. Vais a pé por tempos, não sei o que. E já conheces? Eu acho que era... Um ano. Eras capaz oito horas por dia? Fazia. Oito horas por dia, todos os dias? Fazia, até depois eu ia dormir, tinha que dormir. Parava. Ela passava por quatro horários diferentes, todas as fações do ano e era o que mais? Olha, passavas por Putin. Ai, não. Passavas por Putin. Não vai por isso. Estou com as coisas, só estou a dizer que ela passava para o Putin. Porquê? Estou se ela passava para a Rússia e não tinha passado para o Putin. O Putin estava por férias na Ucrânia, o que é que ele estava lá a fazer na Rússia também? Estou a piorar a situação, agora o Putin está por férias na Ucrânia. E não vais por aí. De férias na Ucrânia. Mas eras capaz de fazer uma viagem assim a pé? Fazia. Sozinha ou...? Não, sozinha não. Não? Sozinha não, não. Mas tipo com um grupo de amigos ou...? Sim. Tens curiosidade de ir a Fátima a pé? Tenho. Tens curiosidade de ir a Fátima a pé? Tenho, tenho sim. Por que motivo? E eu quero fazer, porque eu já ouvi muita gente a dizer, ah, eu não fazia, não sei o quê. E eu, por acaso, eu gosto de ir a Fátima e sempre com a Fátima eu gosto de lá estar, por exemplo, um dia inteiro. E eu e o meu pai já fizemos isso muitas vezes com os meus avós e tudo. E eu sempre gostei muito de ir a Fátima. E a pé ia ser uma experiência completamente diferente. Porque eu ia ter que ir a pé e depois... Não sei. Eu acho que... No ano passado eu meti na minha cabeça que este ano eu ia. Este ano eu ia, mas não sei. Ainda tens tempo. Ainda tenho, ainda... É, ainda tenho tempo. Se arrancares agora daqui a... Sei lá, quatro ou cinco dias, não? É, mas daqui estou um bocadinho mais perto do que se estivesse lá em água. Ah, é? É. Pois sim, sim, tem razão. Tem razão. Olha, quero-te convidar a fazeres a pergunta para o próximo convidado, então. Estás a ver? Ela também estudou a pergunta. Eu estudei, eu tinha a escrita e tudo. Então, a pergunta que eu tenho para o próximo participante do podcast é... Se tivesses apenas 24 horas de vida, qual era a última coisa que farias? A quem dizias e o que dizias à pessoa? Olha, boa pergunta. Já fizeram essas 24 horas. E o que é que farias? O que é que dirias nessas 24 horas e quem era a pessoa? Eu. Sim. O que eu faria? Eu acho que a minha família toda ia-me desculpar por muitas coisas e ia fazer com que... Não sei se... Desculpa por coisas que tu fizeste. Sim, que eu possa ter feito. Mas se sabes dessas coisas, tu podes pedir desculpa mesmo antes disso acontecer. Sim, mas se calhar quando eu era mais pequenina já fiz e se calhar não me passa pela cabeça de eu ter feito e dizer... Ou seja, por exemplo, eu já me afastei de algumas pessoas por coisas que as pessoas tenham feito. Mas também acho que as pessoas me diziam... Me deviam pedir desculpa e vir falar comigo. E elas não tiveram essa... E eu gostava de... Pelo menos me... Podes-me dar um exemplo? Por exemplo, eu tenho uma amiga que conheço desde o primeiro ano que eu deixei de falar com ela porque ela se afastou bastante de mim e falou muito mal de mim e pronto, um tanto de coisas. E eu não sei se eu fiz alguma coisa ou não. E eu gostava de lhe perguntar e gostava-me de... Por mais que eu já tenha tentado e a pessoa não... Não é recetiva. Sim. Mas, não sei, eu gostava de... Então o que tu farias, para resumir, é ias ter com as pessoas... Com todas as pessoas da minha família, por exemplo, até. E, por exemplo, eu tenho pessoas da minha família que me tratam mal, pronto. E, mesmo assim, eu gostava de ir ter com essas pessoas e explicar e não explicar. Tentares perceber porque é que fazem... Sim. E tentar que elas me desculpassem se esse fosse o caso. Porque, nem, se uma pessoa me trata mal é porque eu alguma vez fiz alguma coisa. Não necessariamente. Sim, não necessariamente, mas... Talvez. Se tu tens pessoas na tua família que te tratam mal... Eu sou-te sincero, olha. A primeira vez que eu te vi, eu tenho isso muito vivo na minha cabeça. Tu chegaste com o teu pai, o Nel, e a tua mãe de drasta, não sei como é que... Toda bem. Toda bem, porque madrasta é um nome feio. Não, não gosto. E com a tua irmãzita, e com o teu irmão. E foi aí que eu te conheci. Sim. Porque até aí... E eu sempre te achei assim uma pessoa muito doce, muito... E verdadeira, percebes? Não sei porque é que as pessoas... Porque é que... Não sei. Eu... Eu acho que as pessoas vão... Por exemplo, a minha família vai muito por o que a outra diz. Isso é o mal do povo português. É. É o diz que disse. É... Não gosto de... Por exemplo... Eu namoro. E eu namoro há quase um ano. E... E tenho família que... Que trata... Mal. E basicamente... Por eu namorar... E por namorar com 18 anos, por exemplo... Tenho uma pessoa da minha família que não quer lá em casa... E que isto é que aquilo... E porque eu namoro e que não aceita. E me tratam mal por isso... E... Mas calhar essa pessoa da tua família não é muito interessante para ti. Não. Não é. Porque se a pessoa não aceita as tuas decisões... Essa pessoa só tem que conviver com isso ela própria. Não és tu que... Sim, mas... Isso não deve deixar triste. Essa pessoa já foi. Ah, já foi. Sim. Já faleceu? Não, não. Já foi importante. Ah, é preciso. Já foi morrer. Não. Já foi importante. Neste momento. Pronto. Já não me... Então... Ok. Tudo bem. Cada um tem a sua opinião. Eu acho que quem tem que aceitar é a minha mãe e o meu pai. As pessoas mais próximas de mim e pronto. Acabou. Eu acho que não tenho que ir pelas opiniões dos outros. E... Então eu comecei a afastar-me muito dessa pessoa. E para mim já não é tão importante como antes. Mas já foi. Sim. É óbvio. E... Está bem. Está bem. Olha, só para constatar. A última pessoa que fez esta pergunta... A resposta que foi... Eu fazia amor o dia todo. Ai, não. O Marco, não foi? O Marco é que foi uma coisa assim de género. Não foi. Ai. Ia ser uma desgraça nesse dia. Não, não. Vejo as perguntas. O que é que dizias e a quem dizias, não é? Sim, mas ela já disse. A quem dizias... E eu te desculpa. A quem dizias. Mas... Não, isso era o que ela faria. Tinha uma pessoa só. Olha... Ah, diz, diz. Diz. Só tinha uma pessoa. Quer dizer... Eu dizia ao meu pai, à minha mãe, à minha namorada, aos meus irmãos todos. Vamos começar de início. O que é que tu dirias ao teu pai se hoje fosse o teu último dia? Ele não está cá. Sabem que ele sentou-se ali atrás. Só para ficar a olhar no olho dela. O que é que dirias ao teu pai? Que ele é o melhor pai do mundo. Que ele apoia-me em tudo. Ok. E à tua mãe, o que é que dirias? Nós gostos muito de ir chorar. Acho que é das faculdades mais bonitas que o ser humano tem a chorar. Ou não dirias nada à tua mãe? Diria. Então. Que ela também é a melhor mãe do mundo. Apesar de... Apesar de tudo o que se passa entre nós neste momento. Sabes que eu... E já falei isto com o Léo. Os pais não nascem com o manual de instruções. Não. Infelizmente. E muitas vezes nós, enquanto pais, erramos uma série de coisas. Muitas vezes porque achamos que é o correto quando não é o correto. E às vezes os nossos filhos não entendem muito bem. Eu não sei qual é o caso. Não sei. Mas muitas vezes os nossos filhos não entendem alguns pensamentos que nós temos. Porque queremos o bem deles. E a tal situação, acho que os pais abriam de vir com o manual de instruções aos bebês. Porque uma televisão não precisa de manual de instruções. Percebes? Sim. Porque aquilo dura muito pouco tempo. Uma criança dura muito tempo. Deus anda a falhar. Mas vá, o que é que dirias então? A quem é que dirias mais? Ai, dizia aos meus irmãos. Eles são muito importantes para mim. Tu não tens nenhum irmão da parte da tua mãe sem ser? Tenho, sim. Ai, tu tens? Tenho. É? Sim, tenho. Ok. Tens um irmão. Tenho um irmão da parte da minha mãe. Tenho o meu irmão que é da minha mãe do meu pai. E tenho a minha irmã, que é do meu pai e da minha segunda-mã, e vá. Ok. Então, mas o teu outro irmão é mais velho ou é mais novo? Mais novo. Vai fazer três anos agora. Ah, ok. Não sabia. Tenho. Está bem. E o teu namorado? O que é que lhe dirias? Nós passamos por muito. Nós conhecemos em 2019 e houve muitas coisas entre nós. Pronto. Nós passamos por muito. Eu acho que neste momento nós apoiamos-nos um ao outro acima de tudo. Porque nós, pronto, a primeira vez que nós nos conhecemos, nós não tínhamos maturidade. E mesmo assim, foi incrível conhecê-lo. E quando nós voltámos a reencontrar-nos, foi completamente diferente do que a primeira vez. Foi... Agora, nós somos melhores amigos, acima de tudo. Eu conto-lhe tudo, ele conta-me tudo a mim. Apoiamos-nos mutuamente. Ok. Já contaste, já disseste tudo o que irias dizer às pessoas? Ou ainda tens alguém que dirias alguma coisa especial? Nessas tuas últimas 24 horas? Se calhar ia ter com essa tal minha amiga. E eu... Eu... Eu, por acaso, eu gosto muito dela. De certeza que ela sabe que eu estou a falar dela. E vocês também conhecem. E vocês também conhecem. Quem é a tua melhor amiga? É a Mariana. Eu tive alguns problemas com ela. Quem é a Mariana? A Mariana, sim. Quem é a Mariana? Ai, a Elvira que anda com de novo. Sim. Ah, a pequenina? Sim. Ah, ok. A gente resolve, a gente resolve por cima. Enquanto eu estive com ela. Fazem um podcast as duas. Não é? Eu, ainda há pouco tempo, ela fez anos. Eu já lhe mandei mensagem. Mesmo nós termos-nos afastados, eu acho que... Elvira são da mesma idade. Ela é um bocado mais nova que eu. Pois, eu acho que sim. Sim. Ok. Que giro. Eu acho que ela tem 17. E nós começamos a nos afastar muito por causa das... Ai, então não mora a precisar de dar uma escola. Não. Não, porque nós andámos na mesma escola. Pronto, nós acabámos agora o curso. E eu acho que foi mais por causa das amizades. Ela juntou-se outras pessoas, eu juntei pessoas diferentes. E eu acho que foi mais por causa disso. Porque acho que... Nós tínhamos um grupo, basicamente nós tínhamos o meu grupo junto com o dela. E nós dávamos-nos bem. Só que chegou a um ponto que houve problemas entre algumas pessoas e começámos a nos afastar. E eu e a Mariana fomos essas pessoas que nos afastámos. Por mais que eu me tenha afastada dela, eu adoro-a. Eu gosto muito dela. Também foi uma pessoa que me apoiou muito durante... Até porque nós seguimos o mesmo ramo, fomos para a mesma escola, fomos para a mesma sala, para o mesmo curso. Tudo. Então, foi sempre um apoio até ali. Mas... Tu podes dizer que este podcast te resolvesse? Acho que sim. Então, ouvia. Tu és natural de onde? De onde? Para as pessoas ficarem-se a ver lá em casa? Ah, está agora. Estão em Ricardens, em Acta. Mas nascesse lá? Nasci... Nasci no hospital de Coimbra. Sim, está bem. Sim, mas viveste... Não. Nessa altura eu vivia... Eu, na minha infância, vivi em Ricardens. Ok. E agora, depois voltei para... Voltei, não. Fui para a arrancada de voga, Valongo. E voltei para Ricardens este ano. E tu tens alguma história, assim, engraçada de infância? Alguma coisita? Tinhas algum promenor que queiras partilhar connosco? Ou sem vergonhá-se? Pois, vergonhoso é que é giro. Ai, eu não tenho sobre mim. Nada. Não lembro de nada. Tens alguma coisa que lemos tu? Olha, que os irmãos sabem muita coisa. Mas vim a falar de tudo da escola. Ai, meu Deus. Conta, vai. Eu andava no primeiro ano. Se já está com o ouvido, já é um problema. Eu andava no primeiro ano. O que é que tu vizeste no primeiro ano? O que é que me aconteceu? Então, eu estava quase a sair da sala. A professora... A professora... Era uma professora rígida, por acaso. Porque ela... Pelo que nos contaram, é que ela já estava quase na reforma. Então, ela tratava os alunos como se... Pronto. Vocês é que sabem. Vocês fazem. E aí, eu pedi-lhe para ir à casa de banho. Pedi-lhe para ir à casa de banho. Ela tem-me comigo. Não. Que não vais? Não vais? Não vais. Ao minuto de sair... Fizeste cocó? Não. Fizeste xixi? Sim, senhora. Tive que ir à volta da escola. E depois ainda ia para a creche. Eu tinha... O autocarro é que nos iam buscar. E então, para ninguém me ver, eu fui... Atrás da escola. A correr. Sentei-me no banco do autocarro. Quando cheguei lá, fui logo para a casa de banho. Eu estava cedo... Foi o dia mais brilhante da minha vida. E eu... Eu era pequenina. Coitado. Vou-te contar uma cena. Eu estou a dar aulas aqui a Morteiro de agora. Mais precisamente no sítio onde eu passei uma coisa assim muito similar à tua. Ah, isso é horrível. Pior. Mas eu fui pior. A professora... Alguma coisa me deu a volta ao estômago. E a professora, aos miúdos... Porque sabes quando um miúdo pede para ir à casa de banho, pedem todos. Pois, é verdade. Pronto. E eu, por acaso, não era desses miúdos que, quando alguém pede só, eu contava aflito. E então a professora disse, a partir de agora ninguém vai à casa de banho. Eu disse, ó professora, eu estou muito aflito. Mas estás a ver aqueles calafrios de diarreia? Sim, 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 sim. E eu disse, ó professora, mas eu estou muito aflito. Não vais. E eu comecei a suar. A desvanecer. A ficar branco. A ficar branco. E começou a sair tudo. Na aula. Na aula. Ai, não. E a professora... Depois eu enchei, porque eu estava mal disposto, toda a barriga, não é? Sim. E a professora, ah, tu podias ter ditado, mas eu disse, tu é aflito, a professora é que não deixa sair. Depois, entretanto, acabou a aula. E o meu avô ia buscar a bicicleta. Imagina, com as minhas calcitas, a deixar um rastro, até aqui a casa desde a escola. Eu não, o primeiro dia que fui dar aulas foi a primeira coisa que me lembrei, porque dou aulas e os meninos estão, os meninos do primeiro ano estão no... onde eu vivi isso. Ai, xixi. Portanto, xixi é estar tudo bem. Sim, está melhor. Xixi está tudo bem, então aquilo nem se nota. Qualquer coisa... O teu erro foi teu, tu ias a um sítio e ela quer dizer assim... Ah, ei! Divertei a água. Ah, pá, pronto, olha. Uma porca. Agora, Toto é mais difícil. Pois. Acredito. Não consegue esforçar nada. Acredito. Nunca me aconteceu. Espero não me acontecer, não é? Agora, com esta idade, já me vai acontecer difícil, não é? Olha que não sei, olha que não sei. O quê? O que se passa? Há uma coisa que eu não saiba. Não te lembras do dia que foste à guarda com o pai? O que é que aconteceu quando tu foste à guarda com o pai? Também fez assim? Apanhou? Mas ela se a fosse, ela se a fosse. Paraste no meio da autostrada, está bom? Na maior autostrada. Pois. O pior era se vivesse a polícia. Ok. Era uma alvaria. Era. Uma alvaria no final. Foi só isso que te aconteceu na tua infância? Eu era muito calma. Não me lembro de nada que eu tenha feito assim... Quer dizer, o meu irmão, o meu irmão fartou-se fazer. Mas eu, eu não. Eu era mais calma. Já o meu pai e a minha mãe andavam sempre com o meu irmão no hospital. Ele bebia, comia, bebia, bebia xarope. Ele fazia tudo e mais alguma coisa. É pio. Trigente à colherada. Que noja. Trigente à colherada? Trigente. Uma vez eu era pequenina, fui fazer ao balzito. O número dois, não é? E ele comeu? Foi lá comer. Tu comeste cocó da tua irmã? Está para a sério? Ele era pequenina, andava assim a gatenhar. Isso é muito hardcore. Ele comeu com o lão de ela. Ele era pequenina, andava assim a gatenhar, foi atrás de mim. Parece-lhe todo lão de zádio, pai. Chocolate? Não, não? Deve ter sido a mãe é que me contou isso. A mãe é que me contou. A mãe contou isso. Eu acho isso bem interessante. Mas eu lançava aquela bolinha. Ah pá, que nojo. Ah, ok. Ai, que trezeiro. Que nojo. Não faço, olha, não morreu. Claro, também, Rui e Jó, mas já teve experiências. A nossa filha delas, a bebê e a tarola também comiam com a colma da outra. Tens dentes brancos. Pois tem, pois tem. Olha, continuando com o... Hã? Não, mas ficou ruim à parte. Claro. É, uma escova resolve tudo. Completamente, completamente. Tu depois da tua infância, tu estudaste? Estudei, depois fui para um curso. Mas tu estás estando em Acme? Ah, eu estudei. Estudei em Balongo, na minha primária. Quer dizer, até ao nono. Até ao nono eu estudei lá em Balongo. E foste boa aluna? Fui, sempre fui boa aluna. Eu adorava. Eu ainda adoro a escola. Eu gosto da escola. Ok. A professora FEMA pode confirmar isso. A professora FEMA pode confirmar isso. Tiveste a professora FEMA agora? No curso. Agora, no curso técnico de calciário de saúde. Ai, é uma professora incrível. A professora FEMA é tipo Deus. Ela está em todos lados. Está. Ela conheceu... Beijinho, professora FEMA. Esteve na mesma escola que a Ana teve aulas, quando era nota. Andei de todo lado. Conheceu a minha mãe também. A professora FEMA também conheceu a minha. Depois, eu conhecia porque eu andei com o filho dela na escola da Nadia. Virámos menores amigas até hoje. Eu conheci através dele. Quando eu os conheci, ela já os conhecia, eles também, eu não sei o quê. Ela conheceu toda a gente. Ela foi uma reunião de casamento. É incrível. Ela conheceu toda a gente. Toda a gente tem intervão. Quando eu saio das aulas, toda a gente está a agarrar a setura. Toda a gente adora aquela setura. Não, não tenho aulas. Mas já está na BIT. Sim, também está lá. Então, tu tiraste auxiliar de enfermagem. O que é que é uma auxiliar de enfermagem? Técnica de saúde. Pronto. É, basicamente, auxiliar, auxiliar utente. Por exemplo, eu estagiei em dois sítios. Estagiei numa clínica dentária e estagiei no hospital, nas urgências. Eu adorei aquilo. Aquilo era, basicamente, ajudar os utentes, dizer onde é que estava a casa da mãe, dizer tudo e mais alguma coisa. Por exemplo, na clínica dentária eu tinha que esterilizar os materiais. Tinha que ajudar o utente no que ele precisasse. Por exemplo, nas urgências eles precisavam muito da ajuda. Onde é que estava o sítio da ortopedia, da medicina, por causa das pulseiritas e tudo mais. Então, nós apoiamos e ajudamos o enfermeiro, trocamos a roupa aos utentes, a fralda, ajudamos o utente em tudo o que ele precisa. Tu nunca pensaste em seguir a enfermagem mesmo? Enfermagem, sim. É isso que eu quero. Ah, vais-te seguir a enfermagem. Sim, sim, sim. E não foste porquê? Não fui para a universidade. Eu tentei, fui, eu fui para o Macetespo. Ou seja, eu inscrevi-me na universidade no Porto, só que eu fui para o Macetespo, que era de dois anos e depois sim segui a penho de enfermagem. Mas não cheguei a ir, porque era uma privada e eu prefiro orientar, por exemplo, um medo que eu tenho, é um medo que eu tive logo quando... Eu inscrevi-me, porque eu queria aquilo. Mas veio-me logo o medo de ter que ficar sozinha lá. É. O meu medo de ficar sozinha lá e depois só poder vir ao fim de semana. E às vezes ia ser complicado vir aos fins de semanas, depois era muito complicado vir aos fins de semanas e ir. E para mim, eu fiquei super assustada quando ele me deu para mim, ok, eu estou me inscrever, eu vou ter que ficar lá sozinha no Porto? Como é que eu vou? Mas não existe isso mais perto, aqui em Coimbra, não é? O que eu vi foi no Porto e eu procurei em Coimbra, procurei em Aveiro, mas o que eu queria não havia. Mas o que é que tu queres? Porquê que... Porque ali dava para ir para a enfermagem. Estou em Coimbra também, na universidade de Coimbra. Sim, mas eu para isso tinha que fazer o exame e eu tentei fazer o exame. E não correu bem? Não. Ah, ok. E não podes voltar a refazer o exame? Posso sim, é isso que eu vou fazer. Ah, ok. Eu inscrevi-me e depois consegui entrar, só que eu já estava para ir fazer a matrícula, mas eu disse não, não vou. Vou acabar a carta, já tenho mais uma nova conquista. Estás de cara da condução? Passei o exame de código. Ah, pronto. Já não foi... Já só falta a metade. É, já só falta a condução. E então eu pus na minha cabeça, vou acabar a carta, vou trabalhar, ter um bocado mais dinheiro, ir para uma explicação e estudar para o exame. Para depois para o ano 5 poder entrar para uma e ir logo para a enfermagem. Já não tenho que fazer aqueles dois anos de CETESP, já tenho que... Já vou para a enfermagem e, por exemplo, já passei para Coimbra. Já é mais perto. E foi o que eu pensei. E é assim que eu quero fazer. Vais, vais ser universitária em Coimbra. Deus queira. Tu tens cara de enfermeira. Deus queira que seja. Que é terrível. Que é terrível. Eu não gosto de enfermeiras. Porquê? Estão às deem injeções e tiram sangue. Tem que ser, não é? Não, e depois eu tenho um... Eu também não gosto de tirar sangue. Também odeio tirar sangue. Se for aos outros... Também já me disseram. Então, mas depois para a enfermagem não gostas de tirar sangue. Pois, mas isso é inigo. Aos outros. Aos outros também está tudo bem. Agora a mim. E a cena... É, pá. Só depende. E... Já me distraíste. Esqueci-me do que eu ia perguntar. Porque eu não gosto de injeções. E eu vou-te explicar. Mas não é uma questão de não gostar. Eu acredito que a gente é uma pessoa crente. Sim. Sim. Eu também. Tenho uma religião que não me permite tirar sangue. Nada que tenha que ser invasivo. Não pode. A minha religião não me permite. Mas que ela está a acreditar, não sei. Não. Eu vi que ele estava meio... Porquê é que não estás a acreditar? Porque estávamos-te a rir. Hoje eu estou-me a rir porque ela está-me a obrigar a rir. A minha religião não me permite qualquer dano ou coisa. A tua religião, tu? Deus. Deus. Não me permite nada que tenha injeções. Nada de sangues, nem nada. Para que é que vão tirar sangue? Não faz sentido. Não faz sentido. Para fazer análises? Para ver se tens alguma doença? Tem de inventar outra coisa. Não vou perder tempo com coisas desnecessárias. Wi-Fi, não é? Hã? Wi-Fi. Então não é... Fazemos... Fazer por Wi-Fi. Uma coisa qualquer. Tira sangue para o outro tipo. Espera aí, então. Agora, então, para que tirar sangue? Pode ir para tirar... O quê? Ou áudio. Ou cabelo. Então? Porquê que tens de tirar cabelo? Não, mas cabelo... Porquê que tens de tirar cabelo? O teu pai tem umas sapatilhas do Lidl. Tem. Tenho. Ele adora. Ande-se com elas. Isso foi uma febre. Acho tendência. Não, obrigado. Não. Uma sapatilha. Não, entendi. Tu dizeste que queres comprar. Mentira. Ainda bem que me deixaste. Quando ele disse... Elas contra o Lidl? Não, mas eu só queria... Não é isso. O Décio viu uma coisa. Ele quer comprar porque... Ele nem ia usar ele ficar no armário mesmo. Mas quando eu vi que ele tinha as sapatilhas do Lidl, ele só disse, olha, só falta as meias para combinar. Também tem? Não. O Lidl tem meias? Tinha. Do Lidl? Tinha. Não tinha. Meias do Lidl. Tinha meias? Tinha meia? Ah, eu disse... Eu disse-lhe, só faltava o resto para fazer toda a combinação. É, Panda. 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 Não sabia. Não sabia. O camaleão da dancinha. Tu gostas de dançar, não é? Não, não gosto. A séria? Sim, não. Não é... A cena do teu pai para a música nunca te puxou para... Cantar, só. Gostavas de cantar? Não. Eu gosto de cantar. Eu gosto. Eu adoro música. Ok. TikTok só. Não é nada. Estou forte a gente no TikTok? Tenho sim. É pá. Qual é o teu TikTok? Para a gente pesquisar. Ah, e agora? Temos de ver. Temos de ver. Qual diz-me o teu TikTok? Ana Beatriz, eu acho... Belás é muito grande. Ana Beatriz, 04. Ou Ana Beatriz, 04, alguma coisa assim. Em casa sigam-me. Ana Beatriz, 04, alguma coisa assim. Pede likes antes de mandar-se o TikTok. Qual é que é ela? Vê tu. Ana Beatriz. Ok. É quatro. Vamos ter que fazer o desafio. Você vai ter que fazer likes para fazer a dança do TikTok. Ai, que vergonha. Não, eu prometo a agir. Mas a minha irmã também. A minha irmã também adora. Não, isto. Tens TikTok, tu. Ora. Não, vá a sério. Boa. Tens muitos vídeos, não? Olha, vamos acabar um podcast com a... Vamos, Ju. Vamos fazer. Anda cá. Anda para aqui. Dá só um beijinho assim. Tu adoras essas coisas de YouTube. Anda cá, só dá um beijinho então. Já encontraste? Estou a tentar encontrar aqui. Pois, exatamente. A tua irmã contigo iria. Está aqui. Encontrei. Vamos ver. Ai, saiu. Ah, não sei. É, é, este aqui. Posso ver? Ai, que vergonha. Eu também tenho poucos de dança. Olha. O meu namorado está aí a dançar. Ai, estamos vendo. O que é? E isso aí é com alguém, não é? Que falto. Ai, meu Deus. Estas músicas. Isto é meio pesado. Olha, olha. O Gregor. O Gregor é dançada. Cadê-lo? Ai, está aí uma. Era este vestido que eu tinha falado, não é? Acho que foi. É, sim. É, sim. Eu tenho que o lavar. Porque ele teve, assim, uma historiezinha. O que é que lhe aconteceu? Não, não vou falar sobre isso. Ai, mas isso é que é importante. Eu acho que isso é que deve ser muito giro. Então, esse dia foi o meu baile finalistas. E eu, vamos dizer que eu me diverti muito. Eu diverti-me muito. Ok, e então? E eu, basicamente, eles tiveram que parar de 5 em 5 minutos, porque eu estava mal disposta. Eu não me lembro muita coisa, não. Mas eu estive deitada na relva. Eu só havia a Cátia assim para mim. Tens vídeos disso que eu ponho aqui. Mas tenho uma foto incrível. Tenho uma foto incrível. Foi o meu pai que tirou. Eu vi a minha prima Lígia. Eu só havia... Eu, deitada na relva, só havia a Cátia ao fundo. Nós temos que ir lá para o hospital. E eu, o quê? Não, não. Não, não, eu estou bem. E depois eu ainda queria ir para o Expresso. Mas isso foi por pouco tempo. Porque começaram lá a dizer, ah, vamos para o Expresso e não sei o que. E eu, vamos, vamos. Cheguei ao carro. O que é que é o Expresso? Expresso é um café ali na minha casa. Começaram a dizer, vamos ao Expresso. Mas para o Expresso, a fotinha aí, incrível. Sou eu aí e a minha prima Lígia. Ah, Lígia. Mas aqui já estavas feliz? Já. Eu não me lembro dessa foto, sequer. Ah, ok. Eu nem me lembro que fui para a piscina. Mas mergulhaste? Não, não. Só fui pés. Só melhaste os pés? Sim, só fui os pés. És do tipo, se eu vou para a praia e só molhar os pés ou estava bem? Depende. Se estava bem, estiver muito frio, não. Não quero. Ok. Mas gosto. Gosto de água? Gostas de praia? Prefiro piscina. Prefiro piscina. Areia incomoda-me muito. É como a mim. Eu, se puder, aliás, eu vou-me candidatar daqui a quatro anos para Presidente da República só. Para tirar a areia? Não, não. A areia pode lá ficar. Metem a chão flutuante em cima da areia. Ah, sim, sim, sim. É que nem a relba, porque a relba depois pode ter visto. Mas pode-se dividir, por exemplo, a praia. Metade, metade. Metade, metade. Quem gosta de areia vai para a parte de areia. Quem gosta de chão flutuante vai para a parte de areia. Chão flutuante. Sim. A areia é assim. Eu gosto, mas não gosto. Depende. Se depois começa a me incomodar muito de entrar e depois eu vou para a água. Começa a entrar aqui, aqui e ora. Não quero. Vou-me embora. É tipo uma lixa. Ai, olha. Depois a dói. Tu tens já algum partido político? Não, eu não gosto nada disso. Eu não gosto nada disso. Não gostas de política? Não. Não gosto. Eu também não. Não gosto mesmo. Não. Eu... Eu tento nem ver isso. Às vezes até me irrita. Tem tantas pessoas que contam um pouco e eles... Ok. Olha, nós estivemos a fazer uma sessão fotográfica. Tem de falar aqui dos nossos patrocinadores, que é a 70 Arte. Estava a falar daqui da 70 Arte, que é uma empresa que agencia artistas e pessoas que queiram fazer fotografias e etc. E também da Fotoclic, que faz fotografia aqui e que já te fez umas fotos. Sim, é verdade. Já te fez umas fotos. Olha, vamos entrar aqui num momento que é perguntas rápidas em 5 minutos. Pronto, isto até são em 5 minutos. O que vierá à cabeça tu respondes, está bem? Pode comer, pode comer. O que menos gostas em ti? Ai, eu o que menos gosto... Eu sou muito teimosa. És teimosa? Sou, estou teimosa. Ok. E achas que conseguias... Mudar isso? Sim. Talvez. Ah, é de nada. Talvez. Mas eu acho que isso até... Às vezes acaba por ser bom. Ok. Se pudesse visitar qualquer local no mundo, onde é que irias e porquê? Ai. É que eu ia. Não faço ideia. Não tens num local de lição, um sítio que gostarias muito de ir? Eu ia para o Abai. Para o Abai. Ok. Praia. Também não gosto muito de praia, mas pronto. A última coisa é que te fez chorar. Ainda há bocado. Ok. Se pudesses voltar no tempo, o que mudarias? Não mudarias nada na tua vida? Eu acho que não. Eu acho que tudo o que se passou na minha vida foi um aprendizado. Se não fossem as coisas que eu passei, não era como sou hoje. Eu acho engraçado. Toda a gente diz isso. Eu não concordo. Mas eu acho que sim. Mudaria 70% ou 80% da minha vida. Assim, rápida. Mas eu acho que sim. Sabes que eu acho que nós pagamos caro por... Pagamos um preço muito alto por coisas que não precisávamos ter passado. Sim, é verdade. Eu talvez, se não tivesse passado por determinadas coisas, eu fosse uma pessoa muito mais... Eu tenho muita tendência a ver a maldade das pessoas agora, ultimamente. O que não me agrada nada. E faço juízo de valores, e às vezes ainda bem, porque a minha parte das vezes tem razão. Faço juízo de valores das pessoas por coisas que vivi e que essas pessoas me fazem lembrar isso. E eu sei que um pouco sofreu aquilo que mais tarde a pessoa vai fazer. E eu gostava de ter essa pureza que eu já tive. De ter olhar para um ser humano e só olhar para o ser humano. Eu continuo a... Eu mesmo... Eu mesmo com as coisas que eu passei, eu continuo a olhar para as pessoas e ver sempre o lado bom. Eu não olho para... Eu olho, sim, é óbvio, se a pessoa... Se a pessoa errar muito comigo. Mas eu vou sempre continuar a ver as pessoas, as coisas boas que ela também fez. Então eu acabo por... Eu não vou morrer sem. Eu não vou morrer sem. Dá uma boa... Vou fazer aquele ano, aquele ano de... Um ano e pouco. Um ano e pouco a dar a volta. Vais chegar a tua filha com um bigode e uma barba até aqui abaixo. Com umas unhas dos pés. Como é que se chama aquela do Big Brother? A que tem os pelos? Não. A toda a gente sabe. A Marrieta, mas não é uma nada de mala. Ela é super engraçada. Ela é da sua, mas eu estava a dizer, vais ficar tipo ela assim com os pelos abaixo dos sobagos, etc. Ela é super engraçada. Eu não estou a criticar a cachopa, pelo amor de Deus. Está bem. Qual foi o último lugar que tu visitaste? Eu não vou a muitos sítios, mas eu gosto... Ela gosta de visitar coisas e... Eu gosto, mas eu não vou a muitos sítios. Não posso? Como é que eu vou? Vou a pé? Olha, eu já posto lá a... Não sei o que estás a falar. Não sei se o teu pai te disse. A Marrieta. Na Mallorca. A Mallorca? Ai, não, mas eu gostava. Temos de combinar todos. Já ouvi-te... Sabes que eu combinei com o teu pai? Falei com o teu pai. Não sei se o teu pai te disse. Nós... Eu descobri ali uns sítios em Mallorca que têm igrejas abandonadas. E a gente está a pensar em fazer assim, tipo, um sábado ou um domingo o dia todo. Fazer fotografia. Superfixo. Ah, sim. Mas no fim do mundo. Eu gosto de coisas assim. Ah, eu gosto daqueles lugares assim que têm aquela água bem limpinha. Eu adoro ver aquilo. Eu adorava ir a um sítio desses. Mallorca é azul. Tu entras lá, sais com mais dois braços. Passado uma semana, não és todo o teu braço. Por quê? Ah? Sim, 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 sim. É branco ou é transparente? É transparente. Branco é um calcão... Sim. Com calcão. É com calcão. Com cloro mais. Quanto tempo moras para ficar pronta para sair de casa? Ai. Ai, Jesus. Eu demorei para ir... Hoje, por acaso, eu sempre fui rápida. Hoje até meia hora. Mas normalmente eu vou ali nas calmas. Uma horita. Está bom. Comida favorita? Lasanha. Adoro lasanha. Está a fazer? Adoro. Sushi. Comida que não gostas? Uma comida que eu não gosto. Fabas. Odeio fabas. Não gosto. Sou contra as fabas. Como é que alguém não gosta de fabas? Eu. Eu não gosto. A Helena também não. Fabas é a mesma coisa do mundo. Fabas com chouriço, então. Só tenho defeito. Alguém tem feito uma música. Fiz, fiz. Eu acabei por fazer. Ah, aproveitamos que nós está ali. Também a publicidade da... Ah, não dá. Make-up. Como é que é? Ajuda. Já não foi há muito tempo. Não sei. É maquilhagem. Maquilhagem aqui da Catarina. Quando precisarem de maquilhagem, liguem para a Catarina. Parabéns no... Que ela maquilha. E ela é muito boa maquilhadora. Ah, não. Comida que não gostas? Fabas, não é? Fabas. Um dia vou-te fazer o Fabas. Não é? Vai ficar maluca com as minhas fabas. Obregámos. Obregámos ela a coisa. Revelações, revelações. Não, para cortar a cebola. Aquilo é horrível. Já cortaste a cebola? Também não gosto. Eu todas as minhas emoções... São ali, são ali. Sai ali. Eu acho que é um ótimo... Acho que é um ótimo momento. Cortar a cebola é um ótimo momento para quando estiveste triste e não quereres. Imagina, estás muito triste, queres chorar, mas não queres que ninguém saiba. Estás ali a cortar a cebola e estás a chorar ao mesmo tempo. Ah, eu pensei que estivesse eufórico ou qualquer coisa e não queres transmitir euforia. Cortares umas cebolitas que aquilo passa-te. Também, também, também. Aquilo passa-te. Mas eu acho que sim, acho que é ótimo para esconder... Ok. Ah, e depois ele pegava-nos de tentar com a resposta... É horrível aquilo que ele sabe bem, mas é horrível ele cortar. Então e as fabas, como é que vão ser feitas? Eu sou um cozinheiro inato. Qual foi a última música que lembras de ter ouvido? Foi uma música em inglês que o João comeu uma por duas de manhã. Por acaso, não. Não foi a de Titanic, não. Foi a outra do... Sei lá, não sei o nome daquilo. Viva a perder? O que é que estamos a perder com frequência? Com o peco. Razão. Pedes a razão? Ok. Sim. Uma frase que diz muito? Aproveitar a vida. Ok. Último espetáculo que tu foste? Não sei se foi o último, mas foi um que eu adorei. Fiquei rouca em tudo. Fui ver os Némanos. Na Praia de Mira. Foi incrível aquilo. Adorei. Imagina. Última vez que ficaste estressada? Provavelmente foi ainda há pouco. Mas eu estou sempre estressada, basicamente. Ok. Uma música que a palavra amor te vem à cabeça? Põe a cerveja. Eu nem gosto de cerveja, mas... Alguém te deve um pedido de desculpas? Sim. Se pedisse, me daria alguma coisa? Eu acho que sim. Eu acho que toda a gente me merece errar. E se a pessoa já me veio dizer um pedido de desculpas, para mim já é... Já fico mais... Eu fico... Como é que eu vou explicar? Se a pessoa já teve a consciência que... Que errou. Que errou. E me veio pedir desculpa. Eu acho que... Voltarias a ser a mesma pessoa com essa pessoa? Não. Não. Ok. Algo que é feio, mas tu achas bonito. Algo que é feio. Algo que é feio. Algo que toda a gente acha feio e tu achas bonito. Posso dar um exemplo? Há malta que acha o gato sem pelo super feio. Ai. Eu acho o gato sem pelo a coisa mais linda do mundo. Eu... É o próximo investimento, é junto a dinheiro para comprar um gato sem pelo. É sim. Não gosto muito do gato sem pelo, mas... Não sei. Uma coisa que é feia que eu... Até o rato sem pelo acho super gira. Aquelas ratazanas curtidas. Uma ratazana... Ai não. Eu gosto daqueles... Daqueles... Aquelas... Aquelas... Não é coelhos. Aquela tem um nome. Chinchilas. Não sei. É poludo muito fofinho. Não. É aquilo que... Porões. Porões? Não. É basicamente uma chinchila, só que é tipo... É tipo... Parece um coelho. Aquela parece um coelho. Mas eu adoro aquilo. É mesmo fofinho. Nós tivemos um... Será um Pikachu? Um ratichino. Eu gosto daquilo. Aquilo é fofinho. Ah, uma malta com a missa, vias? Ai não, que horror. Ah, é. Isso chama-se porco da Índia. Se estás a falar, chama-se porco da Índia. Ai, meu Deus. A malta come aquilo. Pois foi. Foi uma brincadeira. Havia uma festinha... Uma feirinha lá em Arrancada. Nós andámos na escola. E o meu irmão pediu... Pediu moedas à minha mãe. E foi. Estava na escola. Tinha lá... Esses... Esses... Esses ratos. Não sei se sou lá. Já não me lembro do nome. Ratichin, sim. Tinha lá ratos. Tinha lá pites. Tinha toda a imagem de uma coisa. Tinha pites? Tinha. Tinha galinhas e tudo. Acho que até houve uma vez que ele nos trouxe um. Ele trazia... Todos os anos ele trazia um animal diferente para a entrada de casa. Uma vez ele trouxe isso. E... Olha, nós por acaso... Engraçámos com aquilo. Engraçámos com o rato. E andávamos sempre com ele. Para trás e para a frente. O meu irmão até tem... O meu irmão era pequenino. Ele até tem uma foto... Assim, agarrada ao pechinho. Ela era muito fofo. Adorava aquilo. Ok. Uma frase que a tua mãe te fala ou falava? Com frequência. Eu não estou inventando a taga escrita. Sim, eu tenho. Eu perguntaste toda a gente. Eu estou inventada, mas não me vem nada à cabeça de uma coisa que ela dizia-me frequentemente. Ou uma coisa que ela... Ok, vamos passar essa? É, é melhor. Eu sou. Uma palavra que defina. Eu sou... Eu sou... Eu quero... Eu sou determinada. Ok. Um livro. Ah, a culpa é das estrelas. De quem é? É de John Green. Ok. Tem um filme até. Um filme? É o teu filme favorito? Eu gosto desse filmador. Ok. Ah, não. Tem um... Tem um que a professora fez mal. Tem um. A professora me mostrava muito. Era o Pat Shadens. Ok. Uma meta há de cumprir de qualquer forma ainda este ano? Ainda este ano. Carta. Ok. Queria ser? Enfermeira. Sempre foi o teu sonho de criança? Sim. Eu sempre disse que queria ser médica. Mas depois que eu fui evidenciar isso no hospital, eu disse que queria ser enfermeira. Ok. Queria ter? Queria ter? Algo que tu quisestes ter assim muito. O que queria ter? Não me vem nada à cabeça. Eu acho que... Nada, nada quisestes ter muito. Ok. Um carro? Depois de tirar a carta, sim. Qual é o teu carro dos sonhos? Não tenho carro dos sonhos. Um carro ou... Quatro rodas? Sim. Que... Elétrico ou gasolina ou gasóleo? Não pensaste nisso ainda, não é? Não. Está bem. Qualquer um. Uma pessoa que tu quisestes conhecer pessoalmente, pode já ter falecido. Uma pessoa que eu quiseste conhecer pessoalmente? Já... Eu não tenho ninguém assim que eu... Queira... Ver pessoalmente. Porque... Que... Tem? Mas isso eu já conheci, não é? Há pessoas que eu já conheci, mesmo... Nem, já as conheci, não... Uma pessoa que eu queira conhecer... Sim, queiras conhecer. Eu acho que... As pessoas que eu... Que eu neste... Até hoje... Quis conhecer, eu já conheci. Ok. Na noite passada, o que é que fizeste na noite passada? Dormi. Ok. Foi o que eu fiz, dormi. Por que é que vocês estão a rir? Porque o meu pai, olha, o meu pai... Está a pensar coisa? O que é que está... Está a estar a rir por aí? Mesmo que ela tivesse feito coisas, ela não iria... Não, não fiz, mas não fiz, não. Ok. Se fosses... Se fosses homem para um dia, o que é que farias? Se fosse... Homem para um dia. Homem? Ai, homem. Se eu fosse homem. Ia beber uma cerveja com o meu pai. Não, eu não gosto de cerveja. Mas sim, se eu fosse... Ia beber uma bojega. Se eu fosse homem, aposto que eu ia gostar de cerveja. Aposto. Eu não gosto de cerveja, por exemplo, e sou homem. Mas eu não sou bem homem. Eu sou meio... Não gosto muito de cerveja. Também não sei quem é que gosta de cerveja, mas pronto. É, é, é... Estou estranho. Tem. Acho que hoje, no outro dia, não tinha... Ela encontrou lá uma cerveja em casa, querendo comprar para os candidatos. E ela, assim... Hoje vou beber, mas vou beber um bocadinho. Estava a ver, mas... Ai, que a criança está alegre. Mas sabes porquê? Porque eu não tinha. Estava a trabalhar. Estava muito calor. Estava tudo, ele. Ai, já foi tudo. E alguém me deu, tipo, uma cerveja. Estás a ver? É para ir com muita sede. Ele sabe muito bem. Com sede, qualquer coisa vai. Mas eu estava, tipo, com muita, muita sede. E fiquei, a cerveja deve ser muito boa. Deve. Cheguei a casa e vi aquilo. É uma porcaria de sempre. Não. Eu... Eu... Eu podia estar cheinha de sede. Se me dessem a cerveja, eu não bebia. Eu bebia aquilo e eu não gostei. Gostas de bebidas doces? Gosto. Adoro. Acho que há um copo. Queres provar? Acho que há um copo. O David Antunes deixou-nos aí uma bebida. O que é que era? Para tu provares. Que é abelheira. Ai, de cor de mela. Vais adorar. Acho... Aquilo tem bem recheado com formigas, etc. De fábrica. Também mesmo. A sério? A sério. Mas não faz mal. Bem, bem. Ai, meu Deus. Mas é... Mesmo? Mas já vais ver. Já vais perceber. Pronto. Mas continuando aqui com as perguntas. Portanto, se o homem não farias nada diferente? Fazer xixi em pé? Fazer o helicóptero? Sim! Fazer xixi em pé? Eu pensei nisso. Eu vou-te explicar. Isso está para resolver. Eu ando a pensar patentear uma pila de plástico, mas não vibrador. Ou seja, com um caninho, com alguma coisa que há para trás. Só para ter a sensação de pegar? Estás a ver? Sim. Só para fazer xixi. Porque ninguém fez assim. Estar ali assim... Só para naquela. Estás a ver? Um caixa de uma pessoa... Uma caixa poder ir a qualquer sítio. Pegar aquilo... Trazer aquilo na mala. Aquilo encaixa. Tal. Espeço de ir. Existe uma invenção agora que é tipo um copo de papel. Para as mulheres. Mas já no Aliexpress uma cena que vem de baixo e que faz xixi para a frente. Sério? Não sabia. Não tinha visto. Ah, e que lhe é 2 ou 3 euros. É baratíssimo. Mas não tens a sensação de pegar no piruço. Estás a ver a ideia? Uma cena de silicone. Dar a sensação que é o piruço. Encaixar e tal. Só para ter a sensação do que é que um homem faz. Podem fazer o helicóptero para fazer tudo. Ah, dá, dá. Não é assim de... Não, porque aquilo não é duro. Aquilo é uma cena... Pois. A minha ideia é fazer uma cena mal. Falta aqui o... Olha aí. E vai ela. A senhora... A senhora... Vê lá se vai com o bichinho. Esse com o bichinho é que é bom. E esse não... Não vê. Estás todos, não? Ah, sim. Vê lá se foi. Não, não caiu nesta vez. É pá, tu tens sorte. Prova a ver se gostas. Cheira muito bem. Cheira. Isso é bom. Efetivamente é bom. Ah, é bom sim. É. Ih, saborzinho a mel no fim. É a pior parte. Pior parte. Podia ficar horas já? Ouvir música. Ok. Tem música que gostas de ouvir? Eu gosto de ouvir música... Aquelas músicas... É. Eu gosto de ouvir muitos tipos de música. Mas, por exemplo, as músicas... Adoro Coldplay. Coldplay é uma coisa... É, por exemplo... É a tua banda favorita. Música calma. É música alegre. Até tem uma música que o meu pai diz... Olha, quando tu estiveres no carro sozinho... Metes esta música... Vai ser incrível. Eu vou experimentar isso a ideia. Ok. E Coldplay? Sim, des Coldplay. Morro de medo de... Centopeias. Aldeia. Ok. Sabes que... Acho que é em Madagascos... Existe uma centopeia pai deste tamanho. Ai. Eu quero saber que ou seja uma grita. É gigante. E o bicho é... É terrível. Terrível. Daria tudo para... Daria tudo para... Nada, não é? Sei lá. Uma pessoa que tu admiras muito. Meu pai. Meu pai. Ok. Quatro palavras importantes para ti. Amor. Paciência. Para amar tem que ser muito a paciência. A simpatia. Ser verdadeira. Claro, tu já tens. Amor, simpatia e verdadeira. Ok. Se eu te perguntasse... Relativamente à pergunta que tu fizeste ao próximo convidado. Se tu tivesses uma próxima vida, nessa vida, qual era a primeira coisa que tu farias? Se nascesse já com a idade que tu tens. Qual era a primeira coisa? Não conheço ninguém. Não. Tu partias deste mundo e voltavas. Mas tinhas ainda a consciência que tens e tinhas os sonhos que tu tens. Qual era o sonho que tu achas que possa ser quase impossível de fazer nesta vida e que irias fazer numa próxima? Qual era o sonho que eu queria fazer nesta vida? Sim. Que não vais conseguir, derivado ao tempo, mas que talvez conseguisses numa próxima. O que eu faria era... Há uma coisa que eu gostava, que era, por exemplo, quando nós éramos pequeninos, ainda há, e agora ainda há mais. Por exemplo, nós termos muito medo das pessoas lá fora. Eu gostava muito de, por exemplo, antigamente, antigamente podia-se andar normalmente, brincava-se lá fora, fazia-se tudo, as crianças andavam sempre, e eu acho que agora não é tanto assim. Eu acho que, por exemplo, na minha infância, também não. Eu gostava de estar muito mais à vontade com as pessoas. Eu acho que agora existe muita maldade nas pessoas. E, por exemplo, se eu tivesse uma vida, a minha próxima vida, eu ia a deixar um bocado esses medos de estar sozinha, das pessoas e tudo mais, porque, imagina, agora há muitas situações que até na televisão aparecem, que acontece isto e aquilo e não sei o que. E eu sou uma pessoa que tenho muito medo destas coisas. Por exemplo, eu, quando uma vez, quando eu ia para o estágio, eu tinha que ir a pé sozinha. E eu tinha muito medo, muito medo, e sozinha. E eu acho que eu ia enfrentar esse medo. Eu não sei se, eu acho que nesta vida eu não consigo enfrentar esse medo, porque eu acho que há muitas notícias sobre isso, ou há muita, não sei, eu vejo muito. Sabes que o ser humano tem tendência a piorar sempre. Sim. Nós tivemos o exemplo do Covid, onde as pessoas apontaram mais juntas, foi quando as pessoas se pensaram mais nelas próprias. Portanto, daqui a uma vida tu irias ter o problema a dobrar, quanto à probabilidade. Não acredito que isso mudasse muito. O ser humano tem tendência a piorar, não a melhorar, infelizmente. Pois. Ah, ok, eu pensei que fosse tipo uma vida completamente... Não, tu tens a possibilidade de voltar. Por exemplo, eu ter uma vida diferente desta, e a vida ser diferente. Não sei, isto está a ficar um bocado estranho. Já pensaste nisso, em teres uma vida... Como é que seria a tua vida se tu não tivesse nascido do teu pai, da tua mãe? Ai, já. Se fosses uma família completamente diferente. Pensaste, talvez, como é que seria? Acho que todos nós pensamos. Sim. E a conclusão é que chegaste? Eu, 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 eu... Como é que eu vou... Por exemplo, se fosse, como é que eu... Imagina, estás a perguntar se fosse tipo, numa família diferente. Sim, imagina. Mas como, a família diferente ser como? Imagina, a tua mãe e o teu pai da outra família são multimilionários. Ah, não. Eram, eras filha do Elon Musk. Eram filha do Elon Musk. E era não é tudo. Acho que ajuda, ajuda. Ajuda. Ajuda, mas, mas eu acho, para isso tem que se trabalhar. E, por exemplo, o meu pai não é rico, mas nós somos felizes. E eu acho que, acho que, eu estou, estou bem com isto. Tu imagina o teu pai rico e feliz na mesma? Sim, e sim. Se fôssemos felizes, é óbvio. Mas, se calhar, o meu pai ia ter de trabalhar o dobro e nem... Rico? Rico, mas para ser rico ele tinha de trabalhar, não é? Ou só ser rico? Não sei. Tu imagina, se o teu pai se candidatasse agora ao Presidente da República, ao Primeiro-Ministro? Ah, meu Deus. O que é que tu pensarias sobre isso? Ele ser o Presidente? Sim. Eu fazia o pensar de outras formas, de formas diferentes que, não sei, eu acho que fazia pensar de formas diferentes que os Presidentes pensam. Não sei explicar muito bem. Porque, imagina, o meu pai apoia um partido político que eu também não conheço muito. Mas pronto. Qual é o partido político que apoias? Ah, já. Chega, ok. Chega. E acho que certos pontos nisso, penso que ele não... Quer dizer, eu já ouvi falar isso há muito tempo, então eu não sei como é que isso está agora. Sim. Porque eu não gosto muito de falar sobre política. Posso só fazer uma pergunta? Tu já viste alguma... Tu baseias-te na tua opinião porque ouviste alguém falar ou já viste, de facto, o Presidente do Chega a falar? Não. Não, não, não. Nunca ouviste? Não. Não. E porquê que tens a opinião que o teu pai está certo ou errado se nunca... Não, eu não estou a dizer que o meu pai está certo ou errado. Ah, eu estou a dizer que há certos, por exemplo, o meu pai tem certas opiniões que eu não concordo. Ok. E eu e eu fazia pensar de forma diferente. Podes me dar um exemplo? Quanto, não sei, isso já foi uma discussão que nós tivemos... Uma discussão? Não foi uma discussão? Sim, uma conversa. Uma troca de ideias. Até fui num aniversário lá em casa da minha mãe. E já foi há um tempo, não sei se te lembras, que nós estávamos a falar sobre os pais, ser pai-pai, ser mãe-mãe, e o meu pai falou muito na parte dos filhos. Dos filhos iam ser usados, ou não sei, por terem pai-pai e mãe-mãe. Pronto. E o meu pai estava muito... Ficou muito coisa naquela ideia de que, ai, porque os filhos depois podem ser coisas porque os pais... E eu disse... E eu... Sim, mas... Há muitos políticos que pensam assim. Então, ele... Eu acho que já. Ele já. Eu já ouvi falar nisso. Não, mas... Sim, mas... Mas eu, por exemplo, sou contra o aborto. Mas profundamente. Mas profundamente. Depende, depende. Sim, mas... Não, se a mulher quiser, eu concordo. Não, não concordo. O corpo é da mulher. Mas não tens o direito de te pôr a fazer filhos e mandares a tirar vidas a filhos como contraceptivo. Não, desculpa. Respeito a tua opinião, mas não concordo. Sim, isso não. Agora, se tu estiveres grávida e te afim tiveram um problema ou de uma violação, acho que sim. Sim, sim. Acho que sim. Agora, as pessoas usam o aborto agora como ir comprar um preservativo na farmácia. E o Estado ainda te paga para fazeres um aborto, que eu acho extremamente grave. Não. Eu ter andado a pagar impostos para assassinos, é simples. A partir das seis semanas do bebê, o bebê já tem coração, já tem vida. O que há que dizer, sobre isso que nós tratamos desse assunto, não foi questão de... O que a gente tratou foi questão de ser dois homens ou duas mulheres que terem uma criança ou adotarem uma criança. Adotarem, sim. É isso, por esse ramo de ensino assunto. Porque acho que é na escola, uma criança na escola com 7, 8, 9 anos ou 10 anos, em uma conjugação com os amigos, que era o teu pai. Mas eu acho que... Sim, mas imagina, imagina, por exemplo, que o pai dela é um ladrão que andou a roubar um presidente, por exemplo. Eu teria muito mais vergonha de dizer que o meu pai era o Sócrates, do que dizer que o meu pai era gay. Sim. Simples assim. E o que eu lhe fiz pensar foi... Há uma coisa muito simples que é, é um homem que abandona o filho e a mulher, e a mulher, bastante sobre isso também, são duas mães com um filho. E ele passa pelo filho, ele não reconhece que a filha diz, olha, pouca vergonha. Eu percebo, mas eu percebo o que eu quero dizer. Eu acho que é assim. Eu acho que é assim. Sim, eu acho que é assim. Havia de haver uma educação diferente nas escolas para resolver esse problema que tu estás a dizer. Foi o que eu lhe tentei dizer nesse dia, e eu disse-lhe que se as pessoas pensassem... E imagina, ele tem a Ju. A Ju é pequenina. Ou seja, se ele fizesse pensar... Se ele fizesse que a Ju... Se ele fizesse o papel dele em casa... E dissesse, olha, é normal, é normal, está tudo bem, acontece. Tem... Acontece... Bah, eu disse acontece, mas não vou... Há várias estruturas... Ah, sim, claro. E foi o que eu lhe disse. Se toda a gente... É óbvio que isso é um bocado difícil, porque as pessoas têm todas opiniões diferentes. Mas se, por exemplo, os pais dissessem isso aos filhos, isso ia ajudar muito mais na escola. Sim, mas eu acho que é assim. Os pais têm de começar por uma situação de... Primeiro, ter cuidado... Esta situação dos padres e das religiões a mim afetam-me muito. Eu disse que era religioso, mas numa questão de brincadeira, porque eu não acredito em nada. E cada vez menos. Os pais deveriam-se, muito mais do que se preocuparem em enfiar coisas nas cabeças das crianças, porque as crianças são um reflexo dos pais. Sim. E do passado dos pais, dos avós, etc. Deveriam-se preocupar muito mais em não deixar, por exemplo, uma criança se confessar a um padre, que é um crime isso acontecer. E há pais que obrigam as crianças a serem de confessar a um padre. Sendo que, grande parte da grande parte, mas alguns padres são monstros, nem pessoas são. Há situações, sim. E se começassem a resolver problema por aí, e depois mostrassem... Porque assim, alguns padres viram pedófilos porque são gays reprimidos. Que não têm a capacidade de se mostrar enquanto gays. Pois, e depois... E depois vão e fazem as neiras. E depois fazem as neiras. E depois com a cobertura de Deus, que as pessoas com a cobertura de Deus fazem uma série de loucuras. Não se percebe bem como. Mas eu percebo a cena do teu pai. Sim, eu percebi também. Eu percebo o que ele tentou dizer. Eu percebo o que ele disse. Mas eu tentei dizer-lhe que se toda a gente educasse os filhos dessa forma, talvez isso... Nunca mais muda. Nunca mais muda. Sim. Nunca mais muda. Se os pais educassem dessa forma, não ouviu as negras lésbicas. Não, não concordo contigo. O quê? Não ouvi. Não concordo contigo. Eu acho que uma pessoa ser gay ou ser lésbica não é uma opção e não é uma educação. É alguma coisa dentro da pessoa. Eu conheço crianças pequeninas que tu olhas já no primeiro ano e tu se calhar já olhas e diz assim... Sim, mas lá está. A criança tem que ser mais feliz, mas é sempre o autor do olho nas coisas. Sim, mas imagina, por exemplo, uma criança, como agora aconteceram, aqueles padres, aquela situação que existe, as crianças não têm família. Se calhar, se fosse um casal gay, tenha certeza absoluta que não fazia mal à criança. Enquanto deixam essas crianças irem para o pé de pedófilos e de padres e afins... E tu tens vários casos de casais normais e com o próprio pai ou a própria mãe e os pais abusam da filha. Sim. Foi agora assim. Sim. Portanto, eu acho que isso não tem a ver com os pais serem homossexuais e deixarem de ser homossexual. Não, não, isso não. É importante se dar às crianças de casa e que as crianças levam para a escola. É isso, foi isso, foi isso que eu disse. E acho que a situação da adação acho que é uma coisa que é muito importante e eu prefiro mil vezes que as crianças sejam adaptadas por um casal gay. Que querem mesmo construir uma família. Ou ser por alguém que mais tarde vai fazer alguma coisa à criança. Ou ser por alguém para usar a criança. Sim, sim, sim. Ou ser por alguém para usar a criança. Está bem. Olha, eu gostei muito desta última parte da nossa conversa. Obrigado, Bia. Obrigada.